Beleza, Karen? Como é que tá o áudio aí? Me dá um toque, por gentileza. Opa! Beleza, Thiago? Como é que tá o áudio aí? Me dá um toque, por favor. Como é que tá aí? Tá bom agora? Beleza. Então é o seguinte, ó. A gente vai fazer assim. A gente... A gente faz assim. A gente soluciona essa... Vamos ver até onde a gente vai com isso. Qualquer coisa é o seguinte, Thiago. A gente marca outra live aí, cara. Eu vou responder essa dúvida aí e depois... A gente já vê. Tô esperando você, Thiago, agora. Aí, soluciona esse lance. Também já aceitei você lá. Fica tranquilo, Thiago. Agora é conexão tua. Não é mais a minha aqui, não. Estão escutando bem agora? Tá tudo bem aí, galera? Tudo bem? Bem-vindos aí de novo. Estão escutando bem? Não, não tem áudio? Cadu, Beleza. Como é que tá o áudio aí? Tá tudo bem? Voltamos. Opa, Beleza. Agora vai. Vai. Nossa, chega de emoção, meu Deus. Nossa, vou morrer hoje. Puta que pariu. Abriu outra. Thiago. Desgrama. Seguinte, cara. Se cair de novo em alguma coisa, der um crepe, a gente marca outra, cara. A gente já deixa pré-agendado. Não, sim, sim. Deixa assim. Mas vamos lá. Manda pergunta aí. O lance era sobre as especiarias com café. Especiarias com café, Thiago. Você estava falando que algumas pimentas dariam, ornam numa boa com café, outras não. Como é que é isso daí? Teve pergunta, inclusive, de saber quais são as melhores pimentas para harmonizar com café. Olha, eu acho que pimenta é um assunto como a outra, mas tudo bem. A gente pode dar uma introdução, né? Porque a pimenta é como café. Eu também acho, Thiago. Uai, uai, vamos lá. Ainda mais com você. Pimentas, assim, mais defumadas, mais secas, desidratadas, elas têm um potencial muito maior do que pimentas frescas, né? Entendi. O uso, o uso, o uso na cautela, o uso delas tem que ter muita cautela, por exemplo, usa muito pouco na primária, corrige secundária. Isso, obviamente, eu sempre gosto de citar que vai de acordo com a montagem da sua receita. Mas vamos lá. Pimentas. Porque eu tenho um mix aqui que eu faço de 10 pimentas secas, que tem 10 anos que eu tenho esse meu arsenal, e eu utilizo elas, né? Então, elas têm um pouquinho de defumado, então eu tenho alguns segredinhos na minha pimenta. Mas, afim... A Dani tá na área, viu, Thiago? Pimentas frescas. Hã? Só um minuto, a Dani tá na área, viu? Show, Demé. Bom, Demé, Dani. Buenas aí, Demé. O que que pega? Então, pimenta fresca, dedo de moça, sem a semente, sem a membrana, pra dar uma característica só de aroma, pouca picância. E pimentas secas, pimentas secas, por exemplo, pimenta do reino, tá ok, pode ser utilizada, sem o menor problema, tá? Certo. A branca, ela tem um... A jamaica é maravilhosa. A jamaica, ela não... A jamaica e a rosa, né? Porque a pimenta jamaicana... A rosa vem da família das pimentas, né? É, mas assim, eles chamam de pimenta, mas é o culto da arueira salsa, né? Da arueira, é. Isso, só que ela tem um mentolado maravilhoso, por isso que eu trabalhei ela no abacaxi, pra dar um mentolado com picância. Show de bola. Exatamente. Mas a pimenta jamaicana, quem for utilizar, muita cautela, porque ela lembra muito cravo e canela e anis misturado. Ela é um blend dessas especiarias. É uma pimenta maravilhosa, porém tem que ter cautela. Eugenol. Ela tem muito eugenol também. Isto também. Tem mais perguntas? Não, eles já tinham perguntado aqui o Santoro, que eu esqueci quem que é o produtor, mas o Santoro Hidroméis, você conhece também? É amigo meu também. É. Ele tá perguntando quais são... Já falamos aí, mas das leveduras que você mais usa. Você falou da Montroaché, né? Que agora é, se eu não me engano... É. É, com a Côte de Blanc, 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 ela é da uva Chardonnay. É, a principal uva, né? Da Borgonha, principalmente, né? E me diz uma coisa, por que ele casa tão bem? O grande Borgonha. O que tipo de café casaria com ela? Se ele que a gente tá pensando no amanteigado, pensando naquela coisa que o Chardonnay traz pra gente, né? Sim. Que tipo de café usaria? Sim. Por exemplo. Tá. Como a Côte de Blanc, ela vai dar uma característica bem legal que vai nos permitir trabalhar a acidez, eu usaria um catuaí amarelo, que é um café que vai remeter a frutas amarelas e cítricas, carambola, cagaita, sabe? Cagaita, você conhece? Já, já conheço. Tem outros nomes também, né? É, a cagaita é muito comum aqui em Minas. Enfim, são frutas amarelas e ácidas. Então, a Côte de Blanc, ela chama um café mais com notas ácidas, talvez até um café verde, né? Porque a gente vai ter uma acidez pra ser trabalhada, com uma elegância. Aí, aí a ideia aí, Tiago. E se quiser até terminar uma maturação com um carvalho francês suave, meu amigo, isso com 12% de ácidas vai ficar lindo, 8 a 12 ali de geladinho, é um tesão. Com acidez legal? Nossa Senhora, não fala. Mas, enfim. Eu acho que seria uma receita bacana. Uma boa, né, cara? Eu acho que seria legal. E aí, Tiago? Agora, você pode passar pra gente aí, por sua experiência, o que a gente pode estar sentindo? O análise sensorial do hidromel de café. É uma discussão, né, cara? Porque você tem ali as notas que a Dani falou, do café em si. Dependendo da torra, você tem a escolha do mel e você tem a levedura. Vamos pensar no hidromel de café tradicional. Vai, sim. Só os três elementos. Fora a água, pá. Mas, assim, os três elementos básicos que vão dar os aromas ali. Que é o mel, a levedura e o café escolhido. O que a gente espera de uma análise sensorial na boca desse café? Vamos lá. É complexo responder isso, mas tudo bem. Sim, claro que é. Por isso que eu te pergunto. Tipo, você me jogou no buraco, mas tudo bem. Vamos lá. A gente te ajuda, pô. Como a Dani disse, o café tem uma roda sensorial de aromas. É muito mais extensa que vim. Fato isso. Mas nesse conjunto de levedura, que eu não vou colocar nenhuma específica. Ok, água a mais pura possível, como ela citou, e é o correto. E café, vamos colocar um café padrão. Eu não vou pensar em variedades. Eu creio que fica mais fácil eu responder. Concorda? Concordo. Vamos lá. Vamos buscar, então, em análise, uma acidez que não incomode. Uma acidez que vai equilibrar com o corpo médio. Vamos colocar um corpo médio aí, em boca. Um retrogosto que pode trazer pra gente um pouco de cacau. Vamos colocar algumas especiarias como anis, própria baunilha também. Talvez um pouco de pimenta jamaicana pode ser possível também nessa análise. Isso seria um hidromel de café tradicional, né? Sem a gente explorar as possíveis vertentes dos tipos de arábica, de robusta, que a gente tem tanto café especial, com tantas notas bacanas. Mas é isso. Legal. E que, quando ele entra em boca, o café não seja tão pronunciado. Ele seja sutil, elegante, apareça mais no fim de boca e no retrogosto. Porque a gente tem que lembrar que ele é uma especiaria. É uma especiaria difícil de trabalhar. E um belo hidromel de café, bem executado, ele é maravilhoso, né? Basicamente, eu creio que uma análise básica seria isso. Não tem mais pra falar, mas... Mas o seu, principalmente... O seu hidromel, quando eu tomei, já faz, o quê? Uns dois anos, tá? Por aí, mais ou menos. Eu senti ali uma bala toffe, parecido um pouquinho... Até perguntei pra você se tinha um buchê no meio, você lembra? Lembro. É que eu pensei que você tinha feito um buchê e depois ter adicionado. Por conta da maturação mesmo, da torra do café mesmo, da forma que você utilizou. Eu nem lembro qual foi a levada que você me mandou, mas... Eu lembro que eu comentei contigo a respeito disso, cara. Eu pensei até que você tinha feito um buchê e... E por conta disso, por causa das notas toffe e torradas, que pareciam bem pronunciadas, bem legais mesmo. Tava bem equilibrado, cara. Valeu, obrigado. É, assim... Eu até acho que... Mesclar o estilo buchê com café, com o metegminho, eu acho bem legal, porque eu acho que ambos eles trabalham muito bem. Só que a gente tem que ter uma cautela pra caramelizar o mel, pelo menos umas 3, 4 temperaturas, não sei se tanto, talvez umas 3, e escolher um bom mel pra gente não confundir a caramelização do mel com as notas do café. Então, aí dá uma briga meio feia, né? Você tem que fazer um estudo, uma análise profunda, tipo, falar com Freud, não sei, mas enfim, dá certo. Não, dá sim, cara. Eu acho que fica legal, cabe muito bem, diga-se de passagem, cabe-se muito bem. Vamos lá. Cabe, cabe. Eu, assim, eu tô com uns buchês também, né? E eu utilizei a fava tonga, né? Eu não usei café, eu usei... Aquela fava tonga é o quê? É um... Que eles chamam também de baunilha brasileira, né? Que é da Amazonas, da Amazona, que é o Kumaru. Eu utilizei ele. Ah, o Kumaru, Kumaru. Kumaru. Fiz um buchê com o Kumaru, coloquei na primária o Kumaru. Duas temperaturas de mel, uma hora mais meia hora. Olha, coisa linda, cara. Sobrou... Ousado! Sobrou... Ousado! 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 Ficou legal, cara. Ficou legal, ficou legal. Tem coisa pela frente vindo aí. Foi só um piloto agora, né? Aí depois eu já vou emendar. Porque quando eu peguei o mel, Tiago, olha só, aí é um negócio legal da gente discutir. Quando eu peguei o mel, desse produtor aqui da região, na hora que eu bati, tinha aquele defumadão, sabe? Você já sentia que... Begou esse mel assim, né? Claro. Deve vir do canavial, deve ter tido alguma coisa assim. Veio aquele defumadão. Falei, pô, meu, vai casar um buchê aí, cara, vai ficar... Não deu outra, cara. Pau! Acertei, cara, na mosca. Ô, Henrique, beleza, cara? O Henrique chegou aí, cara. Naldone? É, o Henrique, é isso, é esse mesmo, Hertel. Fala, Henrique, vamos ver, saudades do sul, meu amigo. Grande Henrique. Mas, enfim, quando vocês forem, quem for, no caso, fazer hidromel de café e for colocar os grãos inteiros ou quebrados na secundária, vou concordar com a Dani e vou discordar. Ela pode, depois ela bota os comentários aí. Basicamente, eu prefiro colocar inteiro só pra dar uma agregada na questão do aroma. Mas eu não costumo quebrar. Eu recupero eles, seco e mou eles e faço um bom café. Aí, vai um café sem açúcar, onde eu tenho notas de mel, eu sinto fermentação. Inclusive, nesses grãos, tem anis e pimenta, que são moídos tudo junto. E fica maravilhoso aquilo. É, pois é. A gente gosta de café, a gente não é normal. Café, pimenta? Show de bola. Tiago, você também, na cozinha, você utiliza hidromel como café? Também. Com café, já usei com café, já usei tradicionais, meteglinhos, com a base de hibisco, morango. Faça uma receita pra nós aí, cara. Faça uma receita aí. Inclusive, até comi. Inclusive, até comi eu utilizo hidromel. Ah, você me falou outro dia. Você me falou outro dia. Aliás, pra quem não sabe, aí o Tiago tá escrevendo aí no boletim da PH, na coluna Fermentações. Tá dando uma força pra nós lá. E com bastante coisa nova também, tá com bastante coisa em mente. Aí a gente pode conversar legal, se a parceria se alongue aí, né, Tiago? Oxi, com certeza. Fazer parte da PH foi um grande prazer, da SH também, né? Você já está convidado a fazer parte da PH, cara. Show, Demé. Muito grato, quero. Ao vivo aí, já tô fazendo convite pra você. Esse movimento aí, dos hidromelheiros, né, nada mais que justo todo mundo se unir pra trocar ideia, né, trocar ideia, difundir a cultura hidromelheira, pra tornar a coisa popular. E, enfim, os concursos anuais, igual tem DSH, né, outros também. E isso é fundamental, né? Mas, receita? Manda aí. Vamos lá, então. Vamos, então, de uma coisinha exótica. Vamos partir do conceito de carne de caça, que é mais minha pegada. Vamos pensar, então, no joelhinho de porco, marinado com um hidromelzinho. Pode colocar um hidromelzinho de café, tá? Tomilho, cominho, salsão, alho poró, folha de alho poró picada, pimenta a gosto, né, porque cada um tem um gosto diferente da pimenta, né? Pelo menos umas 24 horas. É, isso depois... Isso. Um pouco de sal também, alho, muito alho, muita cebola roxa picada, grosseiramente mesmo. Basicamente, isso vai ser retirado, vai ser selado em todos os lados. Uma caminha de alecrim no tabuleiro, numa forma. Se coloca o joelho de porco em cima. E a gente vai deglaçar a frigideira. O que é isso, deglaçar a frigideira? A gente vai pegar aquela corzinha que a carne deixou e vai jogar em algum destilado. Joga uma cachaçinha boa e tira tudo aquilo, mexe, flamba e joga aquela marinada todinha. Se coa e rega. Em cima do joelho. Isso, em cima do joelho. Papel alumínio, primeira meia hora, tampado, vai 20 minutos sem. Deixa daquela pururucadinha. Se não, óleo quente ali, pra... Foi, Demé. Guarnição. Batatinha com casca. Com casca mesmo. Pra dar gosto de terra. De ruxo de caça, de ruxo de cidade, sabe? Aí você pega, com casca, cozinha com talo de brócolis. Amassa grosseiramente. Finaliza numa panela com manteiga. Muita manteiga. E um pouquinho de comim. Um pouquinho pra faltar, né? Certo. E hortelã picado. Quando desligar a panela. Hortelã picado. Joelhinho. Pega aquele molhinho. Coa. E rega o joelhinho. Pronto. Ó o Cadu botando lenha na fogueira aí. Como um bom português que tá falando de batatas aos murros. Não, dá certo também. Batata aos murros. Né? Por incrível que pareça. A batata e o hortelã ainda se combinam de uma maneira. E o brócolis também. Nossa, vocês não tem noção. E usa o talo mesmo. Não é nem a flor dele. É o talo. É o talo. Fica incrível. Isso. Isso. Fica maravilhoso. Eu tô rindo do Henrique. O Henrique já tá na fome lá. Tá lá em Curitiba na fome já, cara. O que que ele falou? Ele falou. Tu sacaneia. Bateu a fome aqui. Deixa eu deixar ele com mais fome então. Aí pra regar esse joelhinho. Então a gente vai fazer um molhinho de pimenta ácido. A gente vai ferver um pouco de vinagre, botar a pimenta, taca um pouquinho de cominho pra dar uma graça. Pimenta de moça. Sem semente, sem membrana. A outra parte da pimenta vai com semente. A gente reduz, 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 reduz. E rega por cima. Pronto. Acabou. Já era. Já era. Só alegria. E aí já toma com hidromel de café. E aí toma com hidromel de café. Já. Já toma hidromelzinho de café. Exatamente. E eu... Manda um. Pá. Show de bola. Cachacinha, né? Cachacinha. Tiago, há quanto tempo que você faz hidromel, bicho? Rapaz, vai pra uns seis, sete anos. Se eu produzo hidromel... Basicamente eu comecei... Posso falar a história? Fala, bicho. Tamo aqui pra isso, cara. Basicamente eu comecei... Eu era cozinheiro em Macacos, tudo e tal. E teve um evento lá no restaurante que foi de... De viking nessa temática, né? Aí como era de... Assim, ele foi um amigo nosso lá de BH. E ele tinha hidromel. Saí de lá, voltei. Me apaixonei. Fiz os meus 15 litros. Só. De piqui, inclusive. Inclusive que eu amo. Mas... Quem for fazer hidromel de piqui algum dia, me chama que eu vou contar onde é e onde acerta. Porque eu nunca mais faço. E olha que eu amo piqui. Aí daí, o que que pega? Depois eu fiz o curso com o Luiz. Luiz Felipe. Meu grande amigo. Conheço o Fava, conheço o Luiz, a turminha toda. O Henrique. A turma do Sul é linda. Aquele povo é perfeito. Aí daí, o que que pega? Eu comecei a estudar. Fiz os dois cursos com ele. Ministrei dois cursos com ele. Ministro alguns aqui. Ministrei dois com ele. Em BH. Foi um em Belo Horizonte. E daí, foi só me aperfeiçoando. Daí, os meus testes, quando eu fazia curso com ele, não era em 30 litros. Era 300 litros. Sem saber se ia dar errado ou não. Se desse errado, deu, né? Fazer o quê? Mas era assim, 200 litros, 300 litros. Abelha estando no quarto. Não, não sei brincar, não. Não sabe brincar. Abelha. Abelha. E se eu contar onde eu fermento, você não vai acreditar. Eu fermento hidromel no meu quarto. Eu durmo do lado do fermentador. Aqui. Aqui, aqui, aqui. Tem criança dormindo, maturando. Tem criança fermentando. O airlock é milhão, né? O teu relógio, ao invés de ser relógio, é o airlock fazendo bolinha. Pois é. Você nem dorme. É uma barulhada. E daí, a gente foi... Daí, eu fui estudando, estudando, aperfeiçoando. Quando eu disse das novas técnicas do procedimento de remoção de CO2, maturação, sorlaia, enfim, oxigenação. Uma coisa que eu falo pra todo mundo. Estudem. Fermentação é um eterno estudo. E... Depois dessas novas técnicas... O hidromel é um caminho sem volta. Que nem o Henrique falou antes. O Henrique foi aberto e falou. O hidromel é um caminho sem volta. Se entrou, você não vai sair nunca mais. Você sabe que eu... Depois que comecei a fazer um pouco mais de cerveja que o hidromel, o Luiz falou que eu fui pro lado negro da força. Aí, Cadu... O Cadu acabou de se formar em sommelier de cerveja, brother. Cadu... O Mário do D'Adam e da Zanet. Ele já tá no lado negro, cara. É o lado negro da força, né? Mas, basicamente... Ele é o CIT. Ele é o CIT. Mas, enfim... Enfim, cara. Resumindo esse contexto dessas técnicas atuais que envolvem a nutrição orgânica e inorgânica, remoção de CO2 e nutrição. Desculpa, eu já citei isso. E a oxigenação. Rapaz, minha primária, que era 30 dias, foi pra 15. Então, eu ganhei 15 dias. Secundária, dependendo do mostro, eu aplico ou não. Vai ser necessário. Igual esse rondomel meu aqui, que eu utilizei água de rosa. Ele tá maravilhoso. E é interessante que ele tá com nota de jambo. Então, eu não sei se ele vai virar rondomel. Ele tá entre rondomel e meteglin. É mais fácil ele cair pra meteglin do que rondomel. Mas o rondomel é o meteglin. É, mas eu vou tacar pimenta, tacar cominho, tacar pimenta jamaicana, vou tacar... Ah, bom, você tacou... Entendeu? Ele tá quase sofrendo mutações na secundária. Show de bola. Show de bola. Mas é isso, é... Dromel é isso aí, é estudo, né? Ô, Tiago. Tiago, vamos marcar outro dia pra gente bater papo sobre especiarias, cara, e pimentas. Beleza? Vamos. Vamos sim. Então é o seguinte, só que o meu tempo também já tá encerrando aqui. É... Cara, como é que a galera que não te conhece pode te achar? Ué, pessoal, pode ir, gente. Agora que você tá sem Instagram. Pode entrar no Instagram, arroba sexta-feira 13, por extenso. Tá funcionando ainda? Hã? Tá funcionando esse Instagram ainda? Não, ele funciona. Eu tô sem telefone só até a segunda, mas o Instagram existe. O do Calaveira, ele não existe mais, mas pode me chamar. Pra quem tiver dúvida perante a utilização de café, maturação do café com carvalho, enfim, nessas questões todas, pode me chamar à vontade, pode me chamar também no WhatsApp, né? Que é 3788255543. Pode passar pra todo mundo. Quem tiver dúvida, 888255543. DDD37. Vou ajudar com o maior prazer. Vou ajudar com o maior prazer. Qualquer dúvida, tamo aí. É uns pelos outros mesmo. Tamo aí. E vamos fazer dromel e vamos mandar isso pra competição e vamos fazer o Brasil se tornar um bolo de dromel. Vamos sim, cara. Tamo junto pra isso, cara. Tamo junto pra isso. Claro. Show de bola, então. Hoje foi meio conturbado aí, mas vamos marcar outra. A gente vai conseguir trocar uma ideia legal. Falou, Tiago? Vamos. O papo é bom, cara. Se o pessoal tiver gostado... Se o pessoal tiver gostado mesmo de café, a gente pode até aprofundar um pouco mais sobre cafés. Ser um pouco mais técnico. Beleza. Quando a gente fala de especiarias, a gente fala de café também, cara. Fala de café de novo, fala de pimenta, fala um monte de coisa aí. Sim, mas eu acho que o café, ele precisa de uma atenção só pra ele, entende? Ele é muito complexo. A pimenta também, cara. É outro assunto complexo. Pimenta também é complexo. Mas show de bola. Beleza. Ó, o Cadu falou que também topa fazer uma puxada contigo aí, ó. Cadu também puxa umas lives aí. A gente conversa aí, beleza? Beleza? Bom demais, uai. Me manda contato aí depois. Manda contato aí depois. Manda, manda. O Cadu entra em contato contigo. A gente vai conversar. Show da meta. Tiaguinho, brigadão, velho. Abraço a todos que tenham ajudado alguma coisa. Porra, velho. Acho que ajudou pra caraca, cara. Infelizmente, tivemos esse problema técnico, mas, meu, tamo aí junto pra isso, cara. Vamos tentando arrumar as coisas. Falou, Tiago. Valeu, galera. Boa noite pra vocês. Obrigado a todos aí. Boa noite a todos. Dani, obrigado. Valeu, Cadu. Valeu, Henricão. Valeu, todo mundo aí. Grande abraço. Boa noite. Bom final de semana pra vocês. Abraço. Até la próxima, hermanitos. Adiós. Valeu.